Vamos lá, vamos dar sequência aqui, aqui eu vou colocar uma próxima opção, que vai ser no menu, né, só para vocês entenderem essa dinâmica de chamada, tá, porque nós vamos trabalhar depois com isso, vamos fazer assim, ó, se, vamos criar primeiro ela aqui, aí no painel, new file, ctrl s, aqui eu vou chamar de... Pode ser cargos, que nós vamos ter que fazer esse cadastro depois, porque a partir dele é que nós vamos cadastrar os funcionários, e dos funcionários entrarão os usuários, então por enquanto nós vamos fazer o cadastro aqui de cargos.php, pronto, aí aqui eu vou só colocar cargos, só para eu ter um nome ali mesmo para vocês poderem ver, aqui dentro eu faço o seguinte, vamos voltar no painel, aqui no menu nós temos primeiro então home, o segundo, onde ele está componentes, ele tem uma abertura, né, então eu posso fazer assim, ó, cadastros, vamos chamar de cadastros, cadastros, se eu não me engano, nós temos um FA plus, que é um fontal e some, Vou atualizar aqui para poder ver, se não der certo esse fontal e some aqui, esse plus, aqui ó, deu certo, só que na verdade eu não quero ele aqui, né, aqui eu quero do jeito que está mesmo, Deixa eu ver ali, quando ele abrir, não, é antes do texto, é aqui, no lugar desse laptop, vamos atualizar, Pronto, então é isso aí, cadastros, aí agora aqui não vai ser grid nem mídia, vai ser no caso aqui, cargos, e como que vai ser Essa chamada? Olha que legal, vai ser index.php e a variável página igual cargos E aqui eu faço então tudo funcionar, como se página for igual a cargos, ele faz a requisição de cargos.php, caso contrário, ele sempre traz para mim a home, Para ele não ficar dando erro, tá, então ele traz a home, caso a chamada não tenha sido passada correta, ou seja, na primeira vez que ele entrar, continua passando a home, Porque a página não recebe cargos, né, mas a partir do momento em que a variável de página, aqui em cima vai aparecer uma variável get agora, receba cargos, Ele tem que carregar aquele valor para mim, e é isso que acontece, conforme vocês podem ver aqui, então fica carregada, né, essa informação, e nós estaremos até então nessa página de cargos Feito isso, aí, e esse include foi feito aqui dentro, tá, então ele foi gerado aqui dentro, né, fazendo essa requisição da página aqui É, com isso nós já temos então a chamada, ele carrega os dados, e nós vamos então para essa página dos cargos aqui Se eu volto a clicar na home, ó, aí ele vai para index.html, aí tá errado, eu posso mandar ele aqui, porque eu não troquei a referência dela, né, eu posso mandar ele aqui, ó Para index.php Ou só painel, ó, não precisa nem de colocar nada ali, você manda para o painel Eu não atualizei, por isso que ele não deu, vamos atualizar, clicar na home Ah, tá, é porque ele colocou painel ali novamente, então ponto barra, vamos ver se ele deixa assim Ou eu jogo index.php, também não faz diferença, só para ver se ele vai manter ela ali mesmo Aí, ó, aí ele vai para o painel, para a raiz dele, acho que fica melhor assim, né, se eu clicar aqui em cima, ele vai para index.php Mas também poderia ser raiz, tá, ao invés de colocar index.php, se você não quiser, ele também vai carregar a home, não tem problema não Você coloca aqui a raiz dele, ó, acho que isso ficou na parte da imagem, aqui mesmo Cadê? Aqui, ó, ponto barra, nada mesmo Vamos atualizar Cliquei em home e cliquei aqui Ele não atualizou ainda não Agora foi Perfeito, então cadastro cargos, ele já carrega os cargos aqui dentro Mas, basicamente isso, para a gestão aqui das páginas Agora, nós temos que começar a recuperar os dados aqui, ó, do administrador, né, e as informações que der já para poder estar iniciando E aí Obrigado.